Opa! Árvore de Ginzo As águas de Nibel já passaram por essa árvore. Agora ela está podre e cega por dentro. Para restaurar o fluxo precisamos achar o coração da árvore de Ginzo. Não era para sair. Esses negócios aqui. Interessante. Que bom que salvo aqui. Essa aqui agora. Não conseguiu pegar o bicho. É imune? O primeiro bicho que encontramos que é imune é esse poder. O que? Sai daqui. Sai daqui. Vem aqui. Tem que... Ignora esse portal que não vai servir para nada. Aparentemente. Ih rapaz. Não sei que dá para segurar ali. Ah tá 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 saquei. Vem aqui. Vem aqui. Pula para esse. Cai aqui. Vem aqui. Aqui. Tem que zerar né Andre? Comecei. Comecei o jogo e não vou terminar. Sacanagem. Opa. Tudo divertido. Tudo divertido. Ah tem que segurar. É verdade. Fala ficar um tipo sem jogar o jogo. Fala ficar um tipo sem jogar o jogo. Fala ficar um tipo sem jogar o jogo. Eu não falo onde isso aqui vai me levar. Onde eu estou? Ah. Que doideira mano. Cadê eu? Ah. Ah. Esse portal. Ah. 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 Bacana. Tira ali. Jogo para lá. Ah. Garotinho. Opa. Aqui. Ah. Eu tiro e transporto agora. Ah. Tem outro negócio aqui. Ah. Esse aqui. Ah. A gente. A gente. Na verdade. Acho que era para eu colocar esse lá embaixo. E o outro era para deixar onde ele estava. Eu acho que eu não descobri. Será que se eu jogar o negócio pelo portal ele passa? É. Eu vou descobrir. Aparentemente não. Então eu vou ter que me moer aqui. Não tem como fazer isso aqui sem o portal. Ah. Ok. Vamo comigo aí o negócio. Ae. Agora sim. Vai lá. Destruir a parada. Beleza. Vem para cá agora. Vem para cá. Pois é. O outro aqui está Denguza. Quis tanto uma morte gloriosa. E está aí Denguza agora. Isso. Não pode ficar brincando com esse bicho não. Morte de nada. Não pode ficar brincando com esse bicho. Eu vou pegar isso. Não pode ficar brincando com esse bicho. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vamos ver. Vem para cá. Agora... Vamos ver. Cadê eu? Ah Joga aqui Cai aqui Aí Joga aqui Aqui Meio aqui Cai aqui Cai aqui Calma aqui É muito rápido Aqui Aqui Ganhei uma conquista aqui Aéreo E volta 2 Tem como ir ali agora Pula direto aqui Mais um aqui Agora Do speedrun O que eu vou ganhar agora? Pera aí Ouço gritos de desespero de dentro dessa árvore ancestral Ren era ágil, corria pelo ar, ouça sua voz e sabedoria que ele partilhava Se apreendeu golpe Para usar a estabilidade segure Y perto de lanterna são projéteis de inimigos e aponte na direção em que gostaria de pular Os projéteis serão redirecionados para a direção oposta Ok Liberia o instinto superior basicamente É É Só tem um problema aqui O jogo Opa Aaaaaaah Agora eu tenho cuidado disso É Agora eu tenho cuidado Bem puro aqui Eu acho que eu quebrei o jogo Ah tá ali nessa de novo, obrigado Sim, talvez eu seja Não entendi como é que ele pula por cima do bicho Olha o pesaço agora Olha o instinto superior mano Tananananana 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 Ah não pera, o projéte aqui, aí ele vai para baixo Tá Aí aqui, vai para baixo e vai para cima Beleza É isso ai Ah Para cá, para lá ó Aí sai ali Boa Agora vai ter que ser, nossa Vai ter que ser dois Vou para cá Ah não pegou, ah ó Como assim? Deixa eu parar Aí aqui Não Caramba Vou ter que jogar esse tiro para lá Aí Aí aqui Ae caramba Sim Talvez eu seja um instinto superior Deixa eu botar pontos aqui Deixa eu botar pontos aqui Chama dividida, permite que a chama espiritual danifique dois aulas de uma vez Perfeito É só questão de relembrar como é que joga Aí Aí pessoal Aprendi bem... Eu tô dando Parananananana Parananananana Eu nem teria como subir ali se o bicho não tivesse a mim Mas dá caramba então Opa Não Como assim? Acredito Meu amigo Você está totalmente na alcance da parada Por que que você não pega? Aê caramba Aê caramba Aê caramba Que isso? Que isso? Zona perigosa Da gente volta Crio ela aqui Pronto Esse problema Esse problema é zona perigosa Boss? Provavelmente tem que derrotar ele com os próprios corredores dele É Ah Calma aí Pô Qual o alvo de 3? Ah Calma aí Ander mar industra Pise-pise-mini-mise. X para salvar o jogo e o tetra explotar. Beleza, tem um caminho para cima. Que dá para ir aparentemente. Só que tem que vir aqui, pular aqui, vir aqui e vai para cima. Caraca! O coração da árvore de Ginzo já protegeu o elemento das águas, mas agora está corrompido, sujo e decadente. Tem uma parte do charge of light que é igualzinha. Precisamos ajudá-lo, curá-lo e remover a podridão dos dois lados. Ok, vamos fazer uma cirurgia cardíaca. Espero que o Ori tenha escolaridade para isso. Tira o minho agora. Tira a linha agora, hein? Vixi, como é que fazer aqui, vamo lá, ela tem um player da aranha aqui que ela joga, aí daqui vai assim, não, talvez ela não faz curva então é assim, não, mas vai lá, é assim, não, calma, atira aqui, foi, infelizmente o cara é muito profissional, a cirurgia foi rápida, sem complicações aparentemente um paciente, já estou vixi pulando agora aqui não é um portal? ah, a parede dava pra pular na verdade o que eu tava fazendo mesmo? ah tá, tinha que pular aqui vai aqui pra cá vai aqui pra cá ah, vai tudo escorrer desse bingo tira de novo, tira de novo tira de novo tira de novo beleza, matei o bicho ah, eu nem precisava esse negócio que eu esqueci aquele negócio que pula o alvo do tiro na direção na verdade tem outro bicho ai? não esse aqui é a mesma coisa a gente vai atirar eita é bom que já volta aqui já tá limpinho beleza, só pra ver se eu tinha salvado antes então agora é aqui na verdade esse negócio aqui ele solta tiro tem que jogar esse tiro pra lá nossa o que aconteceu é eu tenho que matar todos esses bichos aqui tá acho que o tiro do bicho não vai destruir tem que se eu tiro daquela parada lá embaixo eu tenho que matar eles antes beleza, vamos tentar de novo aí daqui aí daqui beleza, eu joguei no fim só pra garantir que elas dão meu jogo agora vamos agora vamos beleza 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 não eu não acredito o que que eu fiz? eu não acredito o negócio atirou aqui como que eu não consegui subir ali eu não tava perto suficiente eu não tava perto suficiente ah, os bichos estão aqui eu não vou dar esse aqui na verdade ok, vim aqui aqui vem pra pão beleza até agora hein é ultimo sim ó bonito carai não quero fazer isso de novo por favor tá limpo tá limpo tá limpo cirurgia foi um sucesso eu diria agora agora podemos restaurar o elemento das águas agora ele está reaceso temos mais dois faltando caraca meu Deus eu vou morrer beleza eu salvo o mundo e morro por isso vim pra tudo cara avião beleza ó des O que é que faz agora? Nossa, eu acelhei! Deixa eu morrer para o meu levado Pula ai meu filho Fugou sensacional Não meu filho Caraca, ele está apertando o ar e em cima da parada ele empurra E vai aguardar Não, eu errei pro Neto Não Uhuu uhuu Não pode errar nada Não Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Ok Acabou no move Atira, atira Não Não acredito Estava tão longe É muito bom A árvore está renascendo Eu morri porque o bicho acertou Atirou Caralho Eu vou风 Já Eu prefiro Eu vou É aqui, rápido Aqui 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 Beleza Achou Aqui Tira, tira, tira Não Não, não, não Não, não, não Ai, mano Bora vai, bora vai Bok Tá Tá Tentei pegar o bicho ali com embustos, não deu certo, ai ta chegando perto Sai, sai, sai Nossa, mano, sensacional, que cena Que jogo bonito da proza Tio achou de bola, hein Pura, pura Pura, pura Pura, pura Pura, pura Que pra que isso, mano É o trabalho que eu tive para saber se a bagaça eu vou me derrubar agora, sim Me ajuda aí, Coruja. Vou ir.